Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos a um gameplay de um jogo diferente Nem Roblox, nem Judas Editor E nem Minecraft, né? É boco-boco Se vocês gostarem, bote aí nos comentários se vocês gostarem desse jogo ou não Mas se vocês quiserem eu faço uma série dele Esperando carregar Pessoal, esse jogo é bem legalzinho Eu não sei se ele tem monstro ou não, porque faz tempo que eu não jogo Faz muito tempo Mostrou um emoji lá, padrão mesmo Tá tipo balançando Bem-vindo Bem-vindo o que? Este é o mundo de boco-boco Eu sei E aqui tu é o mestre Podes criar teu mundo Vamos 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 libertar o poder mágico Pessoal, esse jogo tá no português de Portugal E os seus palavras podem estar diferente Eu sei o que é promover, eu já tô me mexendo faz tempo Eu já pulei aqui faz tempo, você ia até voar Avô, totó Mestre, és tão inteligente Depois Mostra tua criatividade Estou ali ao longo Construir Como é que se constrói aqui que eu não lembro Abriu a aba de blocos Selecione o bloco Ah, já sei Ah, já sei Não trouxe isso Legal Mestre, é tão inteligente Você já disse isso? Quê? Depois Vamos mudar de visual Alterar um visual Como é que se altera aqui, meu Deus Eu não sei por que eu tô fazendo esse tutorial Pronto, agora Seleciona o artigo Boyfriend 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 Quando eu jogava esse jogo, pessoal Lá com meu irmão Não tinha esse negócio de boyfriend aqui ainda Oxi O céu, eu quero ir pro céu Deixa eu ir pro céu Não consigo destruir Espera aí Tocar em mundo Tocar em guardar Seleciona Um espaço Eu não sabia disso aqui não, pessoal Porque eu tenho pulado o tutorial Tava com preguiça de assistir Mas tem coisa que eu ainda não sei Regressar ao jogo Tá no português de portugal, pessoal Por isso eu tenho as palavras diferentes Tá bom Já aprendeste o básico A partir de agora A partir de agora o quê? A gente traz por tua conta Fim do guia Virei Sonic Pera Eu ganhei 20 doces Eu ganhei 20 doces Este bússolo aqui Tente subir numa árvore Vai ganhar Dá pra ver, pessoal, que os movimentos disso aqui Como é que sobe? Pegue flores de sérias Pegue animal e brinque com ele depois Agora eu vou tentar Tentar virar o meu personagem Tentar virar o boyfriend Vamos ver se tem roupa de boa frente Tem roupa de Sonic Mas não tem uma roupa do boa frente Pelo que eu me lembro A roupa do boa frente é branca Pelo que eu me lembro Cadê? Não tem É, pessoal Não tem Eu não tô achando Agora eu quero sair daqui Vamos ver aqui, não O pessoal não tem Então por que só tem esse cabelo? Do Mario Do Mario Não faz sentido isso, pessoal É, não tem Então eu vou pegar essa de Sonic Compra essa de Super Sonic também Aí eu vou tentar virar o Sonic, pessoal Tem que ter o chapéu do Sonic, né, pessoal? A mangas também Não tem chapéu do Sonic Não tem chapéu do Sonic Vou virar uma mangas, então Tem que ter uma mangas Isso conta com uma mangas? Também não sei Eu lembro Eu lembro quando eu jogava isso aqui Eu lembro quando eu jogava isso aqui Tinha uma roupa do Among Us Parece que é pra negócio atrás Eu não lembro o que é Ó, Metroid Parece que era na capa Assim Assim mesmo Isso fica legal Eu não sei o que eu fiz Eu não sei de nada o que eu fiz aqui Negócio do Sonic Negócio do Sonic Negócio do Sonic O que eu tô fazendo da minha vida? Bota isso aqui mesmo Eu não acho o negócio da mangas Eu, pessoal Quando eu jogava isso Tinha Aqui tem Aqui não tem negócio do Sonic o negócio da manga aqui e aqui no óculos não tem na máscara também não tem mais cara também não tem aqui também não tem tanto pessoal tô com o cheiro da manga rabo o que que é isso não não quero rabo não eu não quero rabo jogo é que você queira um rabo lá vai né não sobrancelha tentar virar uma manga hoje pessoal vou virar a manga vai ter que ver se tem cabelo de Sonic é não tem ou se não é na parte do cabelo pessoal é na pode ser rapaz que negócio estranho foi esse que doidice bora o cabelo pronto e a bota tem que ser em vermelho igual do Sonic para ver se tem uma parecida também achei essa aqui é bastante parecida isso aqui é camisa né isso aqui são trajes são camisas então bora ver se tem um bofriend aqui literalmente não tem boa frente mas já não importa já sei já sei já viram Sonic a foto avó bora Sonic cê não sabe dar dar né pronto agora fica aí na terra coitado do bicho tira ele não é peixe não sei vai morrer não é não pai não esse vídeo vai ficar não vai pessoal eu vou acabar o vídeo aqui para não ficar longo então foi isso pessoal não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like ativar o sininho das notificações e se e se vocês gostou desse vídeo pessoal e quiser que eu faça uma série e colocar isso nos comentários tá bom então tchau e aí e aí e aí